Só que o que está me incomodando é o fato de ter que viver num mundo sem o Capitão América. Ah, isso me lembra. Segura. Qual a sensação? Como se tivesse outro dono. Agora tem. Obrigado. Vou dar o meu melhor. Cortei sete oponentes. Eu contei cinco. Sem? Quatro. Achei que você era piloto. Eu nunca disse piloto. Não fala. Não fala. Na esquerda. Onde é? Não quero te colocar nisso, senhor. Você saiu de uma boa razão. O Capitão América precisa de mim, Antônio. Não há razão melhor pra eu voltar. Capitão! Encontrei os vilões que você estava falando. Tudo ok? Tudo ok? Eu não estou morto ainda. Me fala que você está morto com um helicóptero. No 41º, Tanto do Oeste. 4º, 1º, 41º. Ninguém coloca o número do andar do lado de fora do prédio. Se chegarmos na fronteira, ele não vai nos seguir. Boa, amor. Temos que recuar. Vamos cancelar a missão. Podemos achar outro jeito. Eu já sei. Está bem nos dentes daquelas coisas? Não devia ter desistido do escudo. Você não tinha o direito de entregar o escudo. Aí, bote parando com esse papo. Você não vai vir aqui com a sua vida estendida e me falar sobre meus direitos. Talvez seja uma coisa que você e o Steve nunca entenderão. Mas você consegue aceitar que eu fiz o que eu achei que fosse certo? Não importa o que o Steve pensava. Você tem que parar de esperar que os outros te digam quem você é. Eles nunca vão deixar um homem negro ser o Capitão América. E mesmo que deixem, mas nenhum negro que se respeite aceitaria ser. Desculpa, peraí. Quem é você? Eu sou o Capitão América. Eu não sei! Eu não sou o Capitão América! Vai deixar ele decidir o que você tem que fazer? Mas aí foi ao inferno e voltou. No lugar dele, provavelmente me sentiria do mesmo jeito. Mas... Qual seria o motivo de toda a dor e o sacrifício se eu não estivesse disposto a me erguer e lutar? Fica no chão! Não. Ninguém disse que é uma decisão fácil, senhor. Eu não sei. 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 Você não entende. Sou um homem negro usando as estrelas e listras. O que eu não entendo? O único poder que eu tenho é que eu acredito que podemos fazer melhor.